Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Camilo Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, mano, sou de Alanius Iagami. Exatamente, estou aqui com meu querido Alanius Iagami em live, rapaz, na plataforma roxa. Nossa, mano, ficou igualzinho, cara. Acabei de ver essa jogada de cabelo e ficou igualzinho mesmo. Porque nós temos que fazer aqui, rapaz, mais um react de King of Fighters XV, pois nesta quarta-feira, como de praxe, como tem acontecido toda semana, saiu o trailer de mais um personagem que vai integrar o roster desse jogo maravilhoso. Então, a gente vai assistir esse trailer com vocês aqui, fazer alguns comentários e aproveitar até poder ler uns comentários aqui do chat da live que está acompanhando essa gravação ao vivo. Mas, antes de continuar, se você curte o nosso trabalho do Meia Lua, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, cara, todas as notificações, quando o vídeo sair, vocês não recebem. Acesse o nosso site, camelô.net, a nossa plataforma roxa de lives que a gente está fazendo essa gravação aqui e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Estão tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então, vamos lá, Alanios. Sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela deliciosa e maravilhosa aqui para a gente poder começar a ver esse trailer de Iori Yagami para essa galera aqui que eu tenho certeza que tem muita gente que curtiu, velho. Então, sem mais delongas, meus amigos, Alanios e pessoal do chat, saca-lhe o Play, mano. É um trailer curtinho, né, como a gente está acostumado a ver, mas a gente dá uma destrinchada depois. Vamos lá. A musiquinha, mano. Iori Yagami. Caraca, não sabe o seu fone velho. Aos normais, como sempre. Caramba, mas essa roupa dele, é a mesma roupa? Não, cara. Está diferente, né? Está muito estiloso esse gacão, cara. Caralho, olha! Nossa, que da hora, mano, o combo, velho. Ah, ele está sentindo dor de cabeça, olha lá. Olha o olho dele, mano. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Que da fora, velho. Nossa, que animal. Shatter all expectations. Next week for more info. Como sempre, né? Uma semana que vem, eles vão trazer para nós mais informações. Agora a gente tem que fazer naquele estilo que a gente fez, né, Lani? De colocar o trailer em câmera lenta enquanto a gente vai comentando. Vai lá, Lani. Sei que você está empolgado. Fala aí, mano. Pode falar, velho. Tira do seu coração. Cara, eu achei essa roupa dele impressionante. Na moral, que coisa linda, cara. Eu não sei como expressar. Eu gostei muito desse visual do Yuri. As animações que a gente está vendo aí dele, né? Dos normais, o agarrão agora. Ele tem vários agarrões, pelo jeito, né? Isso já é característico dele desde os cofes antigos, né? Alguns golpes, na verdade, são hit grab, né? Isso daí é uma sequência simples aí que a gente viu lá. Olha só. O cara caiu no chão e ele pegou, velho. Você viu? Mandou um especial pegando no chão ali. Golpe amplificado. Da hora. Esse daí já é normal. Então, você viu que o outro já vai direto e pega o cara caído. Nossa, eu achei muito louco esse Yuri, velho. Ó, de novo, outro combo com golpe amplificado. Ó, esse daí está mostrando mais coisas do que mostrou nos outros, viu? É, olha como é que ele jogou o cara para cima e ainda conseguiu encaixar, mano, as porradas ali, ó. Imagina os combos que não vai dar para fazer nessa parada. E, assim, eu estou vendo que ele está amplificando esses golpes sem ativar o máximo mode, igual tinha no 14, né? Sim. Ele está mandando as magias e está amplificando no meio ali, gastando provavelmente uma barra a mais para um golpe mais forte. Isso indica aí algumas coisas bem legais, tipo, o KOF 13 tinha esse tipo de mecânica, né? Sim, exatamente. Olha só, agora a gente pode ver um pouco melhor a roupa dele, ó. Aquele, é uma espécie de corpete, parece, aqui por dentro, com a jaquetona dele, calça vermelha. Mano, ele ficou muito da hora, velho. Ele está muito elegante, mano. Olha o olho, ó, ficando vermelho, ó. Você viu? É que da hora. Que muito louco, velho. Ele pega o cara... É que ele faz o desenho, quando ele gira o cara, né? Para poder fazer o golpe mesmo. Mano, os caras mandaram muito bem nesse especial. Olha que louco ele falando. É, está faltando a correntinha dele cair ali, sabe? Faltou um pouco de gravidade. Pois é, pois é. Exatamente. A correntinha é só um normal map. Acho que os caras não modelaram a corrente. Ela deve ser só um normal map ali no peito do Yoro. Tem duas explicações. Ou ele tem uma placa de metal que serve como imã ali no peito dele, entendeu? Ou então ele tem uma magia que fica segurando ali a correntinha e não deixa cair. Eu estava prestando tanta atenção no olho que eu não tinha visto ali que a corrente não cai. SNK. Ficanagem, mano. Mas vou falar com você, cara. Eu achei da hora pra caramba o gameplay do personagem. De todos que mostraram até agora, entendeu? Dos quatro, né? Junto com o Yori agora, né? O Yori e a Gami, mano, pra mim foi o mais da hora até agora. O do Benimaru eu tinha achado bacana. O do Shunei também. O do Meitenkun, mais ou menos, faz muito meu estilo. Até acho que é por conta do estilo do próprio personagem mesmo. Mas o do Yori, cara, nossa senhora. Mas assim, o pouco que eu já joguei de KOF, eu me identifico muito mais em termos de gameplay de personagem com o Kyo. Mas eu não posso falar assim porque eu nunca joguei muito KOF. Então eu não joguei muito com todos os personagens do game. Galera do chat aqui, Alanis, ó. Pessoal falando o magnetismo dele, o Juliano Silva falou. A calça vermelha ainda é a mesma, o Alan Santos comentou aqui, ó. Tá vendo? Sobretudo bonitão, o Alan Santos também comentou. Ficou legal, o Givaldo falou. A Lezoca falou que é foda pra caramba. O Paolo falou, que boneco! Mandou aqui pra nós. O Alan Santos assobia, Yori. Essa lua nas costas dele ali, que fizeram com textura, né? Da gola. Cara, eu achei que ficou muito da hora. Ó, Yori é um dos bonecos mais icônicos do KOF. O Paolo Subzero falou aqui. E agora, eu pergunto pra você, Alanis. E pergunto também pra galera do chat. Quem vocês acham aí que vai ser os outros dois personagens que vão integrar o grupo do Yori, mano? Será que vai ser o clássico mesmo? Ou será que eles vão fazer mudanças também? Olha, se os caras seguirem com o time do Yori, eu não faço a mínima ideia de quem pode vir. Porque o Yori, ele já fez time com o Eiji Kizaragi, que ele matou. Já fez time com o Billy Kane. E geralmente, ele faz com a Vice e com a Mature. Eu acredito que eles vão fazer um negócio muito louco e vão trazer um time Yori, Kyo e Shizuro. Eu acho que ia ser muito louco se eles fizerem isso. O Juliano comentou ali, Alanis, ó. Falou Leona ali também, ó. Da hora. Se eles colocarem Yori, Leona e Yamazaki, que são os quatro aí que tem o Riot of Blood, né? Por conta da herança do Orochi, vai ficar muito da hora. E o Ikaritinho fica Ralph Clark e Heidern. Nossa, ia ficar muito louco. O Alan Santos ali, ó. Falou, ó. Pode ser o Kyo e a Shizuro para formar o trio dos Tesouros Sagrados. Olha aí, Alanis. Pois é. Então, são duas ideias muito legais, né? Pegar um time do Riot of Blood ou pegar o time dos Tesouros Sagrados ali. Salgados. 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 Mas Chips, por sair o Yori, eu fico com a sensação de que o próximo pode ser o Kyo, mas a gente tá vendo o jogo ser apresentado por time, né? Sim. Então vai ser muito louco se for o Kyo na próxima semana, de verdade. Exatamente, cara. Eu só sei do seguinte, mano. Eu que, como sempre eu falo nos vídeos, né? Não sou tão próximo da franquia KOF, assim. Eu tô achando muito da hora. Eu instalei o 13 aqui também pra poder jogar. O 14 já tá instalado. E eu pretendo fazer lives deles em algum momento. Talvez do modo história. Eu não sei se o formato do modo história deles hoje seria legal pra uma live e tal, mas eu vou ver direitinho. Mas a gente vai trazendo e depois a gente poder fazer uma jogatina aqui entre a galera, alguma coisa do gênero, sabe? Porque Ranked eu acho que não tem coragem, não. Só pra adicionar aqui, eles usaram dessa vez o mesmo cenário que eles, tinham mostrado o Shunei. Então, provavelmente, não deve ter muito cenário pronto. E eu gostei mais do gameplay do Yori do que dos outros dois que foram apresentados. O Shunei não dá pra falar muito, né? Porque eles não mostraram quase nada. Também tem cúbio pra mostrar mais um pouquinho. O Benimaru também. Mas o Yori foi mais apresentado do que os outros dois. Deu pra ver mais combos dele. Então, isso mostra que talvez os trilhos melhorem um pouquinho daqui pra frente. Mas pra mim, o melhor boneco até agora tá o Yori. Mesmo com o colarzinho de normal map ali. Sim, exatamente, cara. E nós temos aqui o Alan Santos falando, ó. Trio dos salgados é o Ruffles, Doritos e o Leis, tá vendo aí, ó? O The Legend falou ali, ó. Eu quero as duas Femme Fatales Vice e Mature. Olha aí, rapaz. Show de bola, meus amigos. Mas então é isso, galera. Vocês que estão aí assistindo o vídeo, né? O que vocês acharam do nosso querido Yori Yagami aí? Que está de volta no The King of Fighters 15. Claro, não teria como, né? Não ter o personagem nesse jogo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do personagem. Suas impressões. E qual time vocês acham que eles vão colocar o Yori ali, né? Quais são os outros dois personagens que estarão junto com ele? A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! E aí